Vim Vagando em verso eu vim Vestido de citim Na mão direita rosas Vou levar Olha a lua mansa se derra Ao luar distança meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrado a seresta que um dia eu fiz Por onde vou, quero ser seu pai Já me fiz a guerra por não saber Que esta terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde vou, quero ser seu pai Rodei de roda andei Dança da moda, eu sei Cansei de ser sozinha Verso encantado sei Meu namorado é rei Nas lendas do caminho Onde andei No passo da estrada só faço andar Tenho meu amado a me acompanhar Vim de longe láguas cantando eu vim Vou não faço trégua e sou mesmo assim Por onde vou, quero ser seu pai Já me fiz a guerra por não saber Que esta terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde vou, quero ser seu pai Lua-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Por onde for, quero ser seu pai Obrigada, Edmundo Soto, Danilo Caymmi e Paulinho Tapajós Por onde for, quero ser seu pai Ele é o papo